Do jeito que a gente chegou Polesinho do Love ao vivo, hein? Bora, pega, suiga Já me acostumei É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a bota fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a bota fechar E não se abre mais Eu só amo o que me ama Eu só amo o que me afastar E viver E viver E viver E viver E viver Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a volta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a volta fechar e não se abre mais Pau?